Se você tá afim de monetizar uma conta dentro do TikTok rápido e sem aparecer, vem comigo nesse vídeo até o final. Fala galera, firmeza! Saudinha, vem aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E se você aí que tá me assistindo, está afim de fazer uma grana no TikTok, você acabou de encontrar o vídeo certo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um nicho pouquíssimo explorado dentro do TikTok aqui no Brasil e que tá tendo muita viralização de vídeos, beleza? Se você posta esse tipo de vídeo dark dentro do seu TikTok, ele vai ganhar literalmente milhões de acessos. E o melhor, é rápido que você consegue esses milhões de acessos dentro desse nicho. E são tipos de vídeos dark que é facinho de você reproduzir esses tipos de vídeo, tá? Diferente de você fazer um canal de cortes dentro do TikTok. Porque o que virou modinha dentro do TikTok é você fazer vídeos de clips e vídeos de cortes. Mas aí dá mó trabalheira pra você editar, que você precisa colocar lá o corte da pessoa, colocar outra coisa embaixo. E muitas vezes, como tem muitos canais de corte hoje dentro do TikTok, você nem consegue viralizar um canal de corte no TikTok. Porque já tem um monte de gente fazendo e esse tipo de nicho no TikTok já tá meio saturado, tá? Então hoje eu vou te mostrar pra vocês um nicho diferente e que tá viralizando muito, tá? Tem muitos gringos utilizando e aqui no Brasil ainda tá bem pouco explorado. Mas antes da gente começar esse vídeo, como vocês já sabem, não esquece de dropar o dedo no like. Já se inscreve aqui no canal, se você for novo aqui. E ativa as notificações pra você aí que tá mexendo. Não perca os próximos vídeos. Pois nesse canal aqui nós postamos vídeos todos os dias, às meio-dia. E pra você que é novo no canal e ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, o link pra participar do meu grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Corre lá e participa. Lá você vai ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal, além de ter diversas oportunidades de fazer aquela ainda extra. Pessoal, cheio de enrolação. Vamos logo pra esse vídeo porque ele tá muito bacana. Se você aí que tá me assistindo tem vontade de trabalhar 100% da internet utilizando somente o seu computador, um celular ou até mesmo um iPad diretamente aí da sua casa ou até mesmo viajando, clica aqui no link da descrição do vídeo e vem conhecer o método Nômade Dolarizado. Lá eu vou te mostrar como que eu faço pra gerar múltiplas fontes de renda através da internet e como que eu faço pra ganhar dinheiro em real e em dólar. Então para de perder tempo e clica aqui no link da descrição. Pessoal, esse nicho que eu vou mostrar agora pra vocês dentro do TikTok é um nicho campeão. Eu tô compartilhando agora com vocês aqui a tela do meu iPad e tem duas formas de você monetizar dentro desse nicho no TikTok. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você atinge um total de mil seguidores dentro do TikTok você já consegue ter link na bio do TikTok. E quando você atinge os 10 mil seguidores é que você monetiza a tua conta, tá? Que você começa a receber em dólar do próprio TikTok. Já dito isso, a gente primeiro vai conseguir monetizar assim que a gente já atingir os mil seguidores que aí a gente vai vender um infoproduto, tá? Tem duas maneiras de você ganhar dinheiro hoje no TikTok. A primeira é com infoproduto. Infoproduto. E a segunda é através da monetização própria do TikTok. Então aí a gente vai colocar no caso aí a monetização em dólar do TikTok. E vai ser essas duas que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Eu vou entrar com vocês aqui dentro da minha conta do TikTok, tá? Aqui eu estou dentro da minha conta pessoal do TikTok. Essa aqui não é minha página oficial que eu utilizo pra fazer esse tipo de vídeo dark, tá? Pra quem não me segue ainda lá no TikTok, se você quiser seguir, é saudanha VM, tudo com letra minúscula e junto, beleza? Aqui como vocês podem ver a gente já tem 691 seguidores. Inclusive eu já ganho dinheiro com esse TikTok, mesmo ele tendo apenas 600 seguidores, beleza? Mas o nicho que tá bombando aqui dentro do TikTok é o nicho de lifestyle milionário. Se você pesquisar lifestyle milionário dentro do TikTok, você vai ver que o TikTok ele vai recomendar aqui pra gente diversos vídeos milionários, tá? E o que que são esses vídeos milionários? Vídeos mostrando carros de luxo, mansões de luxo, mostrando pra vocês aí aquela vida onde os milionários têm, tá? E esses pequenos vídeos milionários, eles viralizam muito aqui no TikTok. Como vocês viram, eu pesquisando o termo aqui, o tópico, tá? A maioria dessas páginas aqui são gringas, tá? Porque aqui no Brasil tem pouquíssimas pessoas fazendo isso. E como são vídeos de lifestyle milionário, esses vídeos eles viralizam no mundo inteiro. Ele não vai viralizar somente no TikTok Brasil, beleza? Se você coloca um vídeo de lifestyle milionário e coloca as tags corretamente, o seu vídeo ele pode chegar e alcançar o mundo inteiro. Aqui como vocês podem ver, ó, um dos primeiros vídeos que tá aqui na For You, ele tem 486 mil likes, tá? Então quer dizer que ele já tem milhões de visualizações. Esse segundo vídeo aqui ele tem 500 mil likes, que também tem milhões de visualizações. Ó, tem alguns com 9 mil likes. Tem esse aqui, ó, que tá com poucas visualizações, com 87 likes. Tem um aqui, ó, com 700 mil likes, 200 mil likes. Vamos entrar dentro de uma página dessas pra gente ver. A gente entrando aqui dentro de uma página, aqui como vocês podem ver, o cara ele tem o link na Bill, que é a primeira forma que ele utiliza pra monetizar esses vídeos milionários, tá? E fora ele tem esse link na Bill, ele também monetiza com esses vídeos milionários aqui dentro da página dele, simplesmente pelo AdSense do TikTok. Gabriel, o TikTok ele monetiza com vídeos de um minuto, tá? Tem vários vídeos de lifestyle milionário com mais de um minuto e tem vídeos com menos de um minuto, tá? E aqui como vocês podem ver, ó, 9 milhões de views, esses vídeos fixados, ó, 7 milhões, 5 milhões, 23K, 100 mil visualizações. Aqui como vocês podem ver, ele tem uma média de 40 a 1 milhão de visualizações. E ele tem diversos vídeos que ele posta aqui. E aqui ele não coloca o rosto dele, simplesmente ele posta os vídeos milionários. E simplesmente ele postar os vídeos milionários, automaticamente ele monetiza das duas formas do TikTok. Dentro do link da Bill, onde ele tá vendendo o produto. E como você pode ver, essa página aqui em específico, ela é gringa, ó. Você pode ver que tá escrito aqui em inglês o nome do cara, beleza? E como eu falei, esse nicho tá muito pouco explorado aqui no Brasil. Tem pouquíssimas pessoas no Brasil fazendo esse tipo de vídeo. E por isso que é um mar aberto dentro do TikTok. E aí você deve estar se perguntando, Gabriel, como que eu faço pra produzir esse tipo de vídeo dentro do TikTok? Olha que legal outro. Com 35 mil seguidores, ele já tem o link na Bill, ele vendendo aqui. E aqui a gente consegue ver que ele tem diversos vídeos milionários que tá viralizando também, tá? Tem alguns que não tá viralizando nessa página aqui em específico. Que é uma página com 30 mil seguidores. Mas a maioria dos vídeos estão, ó. A cada quatro vídeos que ela posta, a maioria viraliza. Imagina se você pudesse postar três a cinco vídeos milionários todos os dias. Vamos pra parte de monetização aqui do TikTok pra vocês verem como funciona isso na prática. Se a gente vem aqui na aba de perfil, clica nos três pontinhos, ferramentas do criador dentro do TikTok. O TikTok, ele tem aqui o nosso programa de criativo beta, tá? Com mil seguidores você consegue o link na Bill. Com 10 mil seguidores e um total aqui de 100 mil exibições em 30 dias, você consegue aí monetizar a sua conta dentro do TikTok. E como vocês viram, os vídeos milionários eles viralizam muito. E eu vou estar deixando um pack pra você com mais de 100 vídeos milionários, tá? Com mais de 200 vídeos milionários pra você acessar aqui abaixo da descrição do vídeo. Esses vídeos milionários que eu deixei aqui, eles já estão prontos e sem direitos autorais. Então é só você acessar aqui o link que está na descrição do vídeo pra você ter acesso a esse drive com mais de 200 vídeos milionários. E o melhor, eu atualizo esses vídeos milionários todos os dias, beleza? Então eu coloco vários vídeos milionários com mais de um minuto e com menos de um minuto, tá? Porque qual que é a melhor estratégia com vídeos milionários? Você começa postando aqueles que tem menos de um minuto, que são os que viralizam mais rápido e são os que vão te trazer mais seguidores de forma mais rápida. E depois que sua conta já estiver monetizado, você começa a postar aqueles que são acima de um minuto, tá? E como eu falei pra vocês, eu vou mostrar duas formas de monetizar pra vocês. Então a primeira vai ser você postando os vídeos milionários, que quando você bater os 10 mil seguidores dentro do TikTok, porque esse é o tipo de vídeo que viraliza rápido, automaticamente você vai ganhar em dólar. E agora através de infoproduto. Pra gente ganhar através de infoproduto, a gente vai utilizar uma plataforma de venda de produtos digitais, que é a plataforma, deixa eu escrever aqui corretamente, que é a plataforma da KiwiFi. A plataforma da KiwiFi, beleza? Eu vou deixar o link pra você se cadastrar dentro da plataforma da KiwiFi aqui na descrição do vídeo. Você clicando na descrição do vídeo, você vai ser direcionado pra essa aba, você vai clicar em se cadastrar agora aqui dentro da KiwiFi, aí vai pedir pra você colocar o seu e-mail, confirmar o seu e-mail e escolher uma senha pra você acessar a plataforma. Aí você vai fazer isso, você vai ser direcionado pra essa aba. E aqui vai pedir pra você completar o seu cadastro, beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar o seu CPF, seus dados pessoais, e vai completar o cadastro dentro da plataforma. E agora a gente precisa se afiliar a um produto que tenha a ver com Lifestyle Milionário, para que a gente possa vender todos os dias dentro da KiwiFi. Então eu vou deixar um produto que eu vendo dentro das minhas páginas de Lifestyle Milionário. Minhas páginas de Lifestyle Milionário já tem mais de 100 mil visualizações por vídeo, beleza? E eu vendo todos os dias utilizando essas páginas. E qual produto que eu promovo lá? Eu promovo um produto meu autoral que se chama Nômade Dolarizado. E eu vou estar deixando o link pra você promover o Nômade Dolarizado aqui na descrição dessa aula, tá? Pra quem não sabe, o Nômade Dolarizado é um produto, tá? Onde eu ensino a pessoa a ganhar em real e em dólar e gerar múltiplas fontes de renda através da internet. E essa aqui é uma página de vendas de alta conversão, beleza? Como assim uma página de vendas de alta conversão, Gabriel? Quer dizer que assim que a pessoa assiste o vídeo da página de vendas, tem uma grande possibilidade de ela fazer parte. Porque literalmente aqui eu ensino múltiplas fontes de renda através do digital e ainda mostro pra pessoa como ganhar dinheiro em real e em dólar. Que nem eu tô mostrando agora pra vocês. Tô mostrando duas formas. Uma de ganhar em dólar e uma de ganhar em real e utilizando o TikTok, beleza? E aí depois que você criou a sua conta aqui dentro do TikTok, você vai clicar no segundo link da descrição. Você vai se afiliar ao Nômade Dolarizado. E como que você vai promover o Nômade Dolarizado? Você vai clicar aqui na aba de produtos da Qify, tá? Depois você vai clicar em minhas afiliações. E aí você vai clicar aqui na opção Nômade Dolarizado. E aqui você vai ver que ele tá pagando 50% de comissão. Se a gente abrir aqui a minha calculadora dentro do meu iPad aqui, hoje o preço do Nômade Dolarizado é 247 reais. Hoje você vai receber uma comissão que é entre 112 a 120 reais, que é 50% de comissão, beleza? Então vamos supor que você faça uma única venda durante 30 dias postando os vídeos milionários. Você já vai ter um faturamento em real de 3.600 reais. Tá? 3.300 reais. Sendo que esse faturamento que você vai ter vai ser só de estar postando os vídeos milionários e os vídeos milionários direcionando as pessoas para o link da Bill para elas adquirirem o Nômade Dolarizado. Beleza? E aqui dentro da sua aba da Qify, você vai clicar em cima do Nômade Dolarizado, vai clicar em links, aqui vai aparecer o seu link de afiliado. Pra mim não tá aparecendo, por quê? Essa conta aqui eu não finalizei a criação dela. Mas pra você vai aparecer aqui o seu link, você vai copiar esse link de afiliado, você vai colocar lá na sua Bill, dentro do TikTok, dentro da sua página de vídeos milionários, tá? Colocando aí dentro da sua página de vídeos milionários, automaticamente você vai conseguir vender. Por que você vai conseguir vender? Eu mostro pra vocês dentro dos vídeos milionários, como fazer um CTA. O que é um CTA? Você fazer uma chamada pra ação. Você tá postando vídeos milionários? Beleza. No final de cada vídeo milionário que você estiver postando, vai ter um CTA. Se você quer aprender a fazer dinheiro através da internet, clica no link da Bill. E você mesmo pode fazer o CTA também, se você quiser, através dos vídeos milionários, utilizando uma plataforma aqui chamada CapCut. Beleza? E como que cria um CTA, Gabriel? Você pesquisa Lifestyle Milionário dentro do TikTok, você vê as páginas que já tem link na Bill e vê o CTA que eles estão utilizando. Aí você só copia. Aí você pega um vídeo milionário, vou pegar esse vídeo milionário aqui, só pra mostrar como exemplo, tá? E aqui, como vocês podem ver, tem um vídeo milionário completo. Eu tô usando o aplicativo do CapCut, se vocês quiserem baixar, ele tá disponível gratuito pra download, ó. E aí, o que eu faço? Eu pego e faço uma chamada pra ação. Calma aí que esse vídeo milionário tá muito curto. Deixa eu pegar esse aqui. É o mesmo. Deixa eu ver se tem outro. Tem esse aqui, ó. Pronto. Aqui tem o vídeo milionário completo, ó. E ele tá em português, esse, inclusive, ele tá lá disponível dentro do pack. E aí, o que você vai fazer? Aqui no final, você vai pegar e vai adicionar um texto, tá? Adicionar um novo texto. Aí, você vai falar, quer aprender a fazer parte do 1%, quer aprender a fazer dinheiro através da internet ou algo do tipo? Aí, você vai falar, clica lá no link da Bill. E a pessoa clicando no seu link da Bill do TikTok, automaticamente, ela vai conseguir comprar o teu produto. E, Gabriel, como que eu faço pra atingir os meus seguidores dentro do TikTok mais rápido? Aqui no meu canal, tem um vídeo chamado Como Ganhar Seguidores Dentro do TikTok, certo? Você segue a estratégia que eu utilizo nesse vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aqui no card, ou você pesquisa aqui no canal mesmo. E aí, você seguindo essa estratégia de Como Ganhar Seguidores, você vai bater muito mais rápido os mil seguidores dentro do seu TikTok para que você consiga executar essa estratégia e monetizar todo dia. Lembre-se, o link do Drive vai estar aqui na descrição do vídeo pra você acessar mais de 100 vídeos milionários. Tem mais de 200 vídeos pra você acessar, beleza? Fora que eu ainda mostro passo a passo lá dentro do Drive de como que você vai usar o Drive na prática e você ainda vai ter acesso à minha comunidade, que é a Comunidade Alpha, beleza? Então, é só você acessar aqui o link na descrição do vídeo e aproveitar para começar a fazer dinheiro dentro do TikTok hoje mesmo, tanto em real quanto em dólar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o gostei aí pro YouTube e recomendar esse vídeo pra mais pessoas, assim a gente vai ajudar mais pessoas a monetizar dentro do TikTok. Se inscreve no canal que eu vou trazer pra vocês outros tipos de nichos que dá pra vocês monetizar no TikTok e também com outros produtos que vocês podem promover. Então, se você quiser ficar por dentro de formas de fazer dinheiro com o TikTok, é só você se inscrever aqui no canal, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.